Amigo e amiga, agora está no meio-dia e mais três minutinhos, você vai acompanhar a partir de agora, em nome do Speed Racing, olha, Office Informática, Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix, Lírios de Hotel, Academia Boston Fitness, Sonata Musical, Apro Soja, Mato Grosso, Cometa Peças Agrícolas, Panevita Bacteria, Primatec Telecom e também, gente, Empório Grils Marmitaria, a mais uma edição do Jornal Opinios, primeira edição, tá? A partir de agora, notícia e informação chegando para você, aqui pela TV UP, feita para você, sejam todos bem-vindos. Vamos aí, já diretamente ao site G1 Bahia, que traz a informação de que uma mulher procura pela filha que desapareceu, após ela levar um irmão mais novo para a escola em Salvador, hein? Olha isso. A mãe de uma jovem de 20 anos, moradora de Salvador, procura pela filha que há quase um mês saiu para levar o irmão na escola, no bairro Valéria e não retornou, meu Deus do céu, hein? Onde será que está esta menina? Tem um mês que ela saiu para levar a garota e até agora não se sabe o paradeiro dela, né? Ela desapareceu sem dar pistas, tá? Desde fevereiro, a rotina de Juscelene Saboia se divide entre o trabalho e a preocupação do desaparecimento de Emily, tá? Olha só, às vezes nem pedia, ela mesma se oferecia para levar o irmão na escola. Neste dia, eu que havia pedido para ela ir levar, ela foi e não voltou, disse a mãe, né? Uma pessoa me falou que a viu na barra, outra me disse ainda que viu na gamboa sentido barra. Ninguém teve a decência de chegar, pegar e conversar e se aproximar, só me falaram. No entanto, fico sem saber se é verdade mesmo, disse Juscelene Saboia, tá? Não é a primeira vez em que Emily desaparece, porém ela nunca havia ficado tanto tempo longe de casa. Juscelene conta ainda que a filha foi diagnosticada com esquizofrenia de nível leve. Tem poucos amigos, frequenta a igreja e não está na escola por apresentar dificuldades para aprender. A mãe conta ainda que não havia briga antes do desaparecimento e que Emily levou todos os documentos. Na esperança ainda de reencontrar a filha ou de estabelecer um contato, Juscelene fez um apelo, né? Emily, não sei se você está vendo ou me ouvindo, se vai ver ou se alguém que está com você aí vai te contar, né? Não sei o que você alegou para quem você está, o que está acontecendo. Se você quiser ficar em algum lugar, pode ficar com alguma pessoa, pelo menos me ligue no seu celular. Tem um número de suas tias e de sua avó que você ligue, né? Que você ligue para nós. Nos dê uma notícia, nos fale qualquer coisa de você. Onde você está? Só queremos saber se você está bem. Desabafou a mãe, né? A mãe aí de Emily, a Juscelene. Gente, informações sobre o desaparecimento de Emily podem ser fornecidas para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, pelo telefone 71, com o prefixo ainda 31-160357. Se você tiver mais informações a respeito do paradeiro de Emily, ela que contém uma doença conhecida como esquizofrenia, mas leve, né? E não se deixa aí de ter uma preocupação com esta garota, não é mesmo? Vamos agora ao site G1 Ceará, hein? Olha, aparelho celular explode, causa incêndio em residência e mata papagaio em Fortaleza. Puxa vida, matou um papagaio na explosão, olha só. Um aparelho celular ligado à tomada explodiu e causou incêndio em residência e matou um papagaio. Olha isso, cara, que coisa. Na rua 1º de Maio, no bairro Granja, Portugal, em Fortaleza, coitado do papagaio, hein? A gente dá risada aqui, mas o coitado do papagaio não teve tempo de ninguém ajudar o papagaio. Ele morreu neste incêndio, tá? O aparelho celular explodiu. Ele estava ligado na tomada, causou um incêndio na residência e matou o papagaio. Que coisa, conforme ainda a proprietária da casa, que não quis se identificar, o inquilino informou para ela que deixou um celular carregando em cima da cama e quando retornou aí da academia, foi surpreendido por populares tentando conter as chamas na casa, viu? Olha, o corpo de bombeiros acabou sendo acionado e levou em torno de três horas para controlar o fogo. Olha, que chegou a comprometer alguns cômodos da casa. De acordo ainda com testemunhas, cinco pessoas moravam no local, mas não tinha ninguém em casa no momento da ocorrência. O papagaio, vítima do fogo, pertencia aos moradores e ficou preso dentro da residência. O coitado do papagaio, hein? Ele morreu queimado aí devido a este incidente, né? Olha, por isso, cuidado e atenção você aí que tem o seu celular, né? Deixar carregando em cima de cama, em cima de lugares que podem pegar fogo. Eu mesmo deixo o meu celular carregando no chão. Eu tenho uma tomada no quarto, conecto lá, nada perto. Se acontecer alguma coisa, explode para lá, mesmo ali, mesmo ele fica no chão ali, né? É muito perigoso, né? É muito perigoso e cuidado com baterias falsificadas e carregadores falsificados. É assim carregador? Carregador na tomada, viu gente? Olha, muito cuidado, olha o perigo, você viu aí? Pegou fogo na casa, matou até o papagaio. Gente, vamos ao G1 agora, Mato Grosso. Olha a informação, quase 30 municípios de Mato Grosso anunciam medidas de prevenção ao Covid-19, né? Que é o famoso coronavírus. Quase 30 municípios de Mato Grosso anunciaram medidas de prevenção ao coronavírus já no início de segunda-feira. Hoje já é quinta, né? Na última quarta-feira, 18, conforme os decretos publicados no Diário Oficial dos Municípios, As decisões seguem com recomendações do Governo do Estado. Todas as prefeituras decretaram a suspensão das aulas de escolas municipais, viagens, eventos culturais, esportivos e religiosos, sendo que a maioria até abril, algumas delas permitem ainda que os servidores trabalhem em casa, tá? As medidas foram aí decretadas pelas seguintes prefeituras. A cidade da grande capital, Cuiabá, Várzea Grande, Confresa, Barra do Bulgres, Acorizal, Conquista do Oeste, Poconé, Santo Antônio do Leste, Jangada, General Carneiro, Rio Branco, Ribeirão Cascaleira, ainda Cocalinho, Jauru, Mirassol do Oeste, São José do Rio Claro, Nova Santa Helena, Carninda, Araputanga, Jaceara, olha, Jaceara, né? Itiquira, Sinop, Lambari do Oeste, Juara e também Pedra Preta, Araguainha e, é claro, Primavera do Leste. As prefeituras também, gente, orientaram, orientam que quem estiver com sintomas do coronavírus, devem procurar aí as policlínicas e unidades básicas de saúde para a realização de exames clínicos competentes e demais providências adequadas sobre os casos, tá? Outras medidas, o governo anunciou ainda medidas para a prevenção do coronavírus no Estado. Entre elas está a suspensão das aulas da Rede Estadual Municipal e de Ensino Superior do Estado, tá certo? Olha, o Tribunal de Contas de Mato Grosso cancelou ainda todos os eventos que estavam programados para esta semana, gente. Olha aí, portanto, coronavírus aí está fazendo o maior estrago, o maior deles é tirando a vida das pessoas. Você, muito cuidado e atenção, lave sempre as mãos, permaneça em sua casa, não tem necessidade de estar saindo nas ruas, né? Saia só se for preciso, tá? G1 Maranhão traz a informação de que a Polícia Rodoviária Federal prende motorista de carro forte comandado de prisão. Olha isso, hein? Policiais da delegacia da Polícia Rodoviária Federal prenderam na última noite de quarta-feira, durante uma ronda na BR-222, na cidade de Açailândia, um motorista de um carro forte que estava foragido, né? Aliás, dirigindo, melhor dizendo, dirigindo comandado de prisão em aberto por homicídio. Olha isso. Segundo a PRF, o motorista que não teve a sua identidade revelada foi preso quando conduziu o veículo em direção ao quilômetro 660 da BR-222, trecho em que se encontra completamente interditado. Os policiais resolveram aí, então, abordar o automóvel após consultas aos sistemas de segurança. Verificou-se ainda que o condutor, um homem de 52 anos, possui um mandado de prisão preventivo em aberto, em seu desfavor expedido pela comarca do município de Mucajaí. Mucajaí, no estado de Roraima, tá? Já, diante das evidências, o motorista foi conduzido para a delegacia de polícia civil da cidade de Açailândia, onde vai ficar à disposição da Justiça do Maranhão, tá bom? Meio-dia e 15. Vamos agora à próxima informação, que vem pelo site G1 Goiás. Mulher é indiciada por mandar o marido matar um ex-amante dela na cidade de Rio Verde, Goiás. Olha lá. A polícia civil indiciou por homicídio duplamente qualificado um casal suspeito de assassinar um motorista de aplicativo na cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo as investigações, a mulher mandou o marido matar o ex-amante, com o nome de Rob Kelson Fonseca, de 41 anos, porque ele acreditava ser o pai de um filho dela, e insistia em se aproximar da criança. Renata Santana de Oliveira, de 36 anos, e o marido Charles Ferreira da Silva, de 33 anos, foram presos hoje, sexta-feira, né? Aliás, na última sexta-feira, perdão, hoje é quinta. Na última sexta-feira, 14, hein? Olha, segundo aí, o delegado Daniel Fabiano, responsável pelas investigações e também pelo depoimento, o casal acabou confessando o crime, tá? Em 2008, a vítima e o amante tiveram um relacionamento extraconjugal, e ela ficou grávida, depois de muito tempo, ele decidiu procurá-la com a justificativa de que queria ver a criança, mas ela sempre negava os pedidos. No dia do crime, ela marcou um encontro com a vítima, dizendo que queria resolver a situação deles, contou o delegado, né? O crime. Rob Kelson, que também trabalhava como gerente de supermercado, foi morto com cinco tiros no perímetro urbano da GO 174, em Rio Verde, no dia 1º de setembro de 2018. Conforme ainda o delegado, o autor dos disparos é o atual marido de Renata, que junto com ela, armou uma emboscada para ele, né? Segundo o delegado também, Charles afirmou em depoimento que não tinha a intenção de matar Rob Kelson, mas acabou se irritando com o jeito debochado dele. Os dois disseram que o objetivo era só dar um susto na vítima para que ele parasse de procurar pela criança. Eles também disseram que estavam sendo ameaçados por ele. Quando chegaram no ponto onde marcaram o encontro, a vítima teria feito piadas do casal, o que teria causado um momento de fúria no marido da mandante, né? Que acabou atirando contra a vítima, disse ainda o delegado, né? Os dois suspeitos foram encaminhados ao presídio de Rio Verde e se condenados por homicídio duplamente qualificados, a pena pode chegar a 30 anos de prisão, tá? Vamos agora falar sobre o nosso aplicativo da rádio, tá? Nós temos a Rádio UP, a rádio que toca mais músicas, tá? Isso mesmo, tocando 24 horas músicas, você encontra o nosso aplicativo lá no Google Play, é muito levezinho, basta, basta, basta você baixar lá, ok? Ou ainda se preferir, curta lá a nossa página www.radioup.com.br Rádio UP, tocando todos os gêneros com música, com dicas, com horóscopo, né? Com a previsão do tempo, com muitas mentiras que o Charles conta lá. Tô brincando, gente. Olha, Rádio UP, tocando sempre as melhores canções. Agora sim, nós vamos ao rápido intervalo. É, já, já estamos de volta. É VAPTI VULT! Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há oito anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta, para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Primavera do Leste conta com uma empresa com profissionais especializados em suspensão, motor, câmbio, freios, injeção eletrônica, ar-condicionado, parte elétrica, alinhamento, balanceamento e mecânica em geral. Além disso, aqui você conta com um serviço de resgate 24 horas para todo o estado do Mato Grosso e Brasil. Speed Racing, Avenida São Paulo 370, no Jardim Riva. Telefone 3498 1041, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Sabe aquela comida feita com muito carinho pela sua mamãe? Aqui no Fênix Restaurante você encontra, vem almoçar junto com a gente, self-service, marmitas, marmitex, comidas por quilo e aquele atendimento de família para família. Ah, e não se esqueça, todos os sábados servimos aquela deliciosa feijoada já tradicional do Fênix Restaurante. Anote o nosso disco entregas mais quentinho da cidade, 99603-5963, ou ainda 3497-3738. Ou se preferir, venha nos visitar, Avenida Porto Alegre, 226, no centro da cidade. Fênix Restaurante, um que delícia! Pan Evita Bagueteria Pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã Café expresso, caputino, ovos mexidos, omeletes, seu lanche rápido para você começar bem o seu dia Pan Evita Bagueteria Aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches Papioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa Pan Evita Bagueteria Há mais de 18 anos em Primavera do Leste Avenida Cuiabá, 905 do centro Telefone 3498-5924 Ou 99611-8969 Muito bem gente, agora são meio dia e 23 Acerte o seu redondo aí, ok? Vamos ao Maranhão Duas pessoas ficam feridas após colisão entre ambulância e caçamba na BR-135 Hein gente, olha isso Um acidente bastante sério, né? Duas pessoas acabaram ficando feridas após uma colisão entre uma ambulância E uma caçamba ocorrida na manhã desta última quarta-feira na BR-135 em São Luís, no Maranhão Olha, segundo ainda a Polícia Rodoviária Federal, a batida entre os dois veículos aconteceu por volta das 10 horas e 10 minutos no quilômetro 6.8 do acesso da BR-135 Entre os bairros Vila Maranhão e também o bairro Itaqui próximo a uma barreira eletrônica na região portuária Quando uma ambulância da cidade de Brejo e uma caçamba colidiram lateralmente, né? De acordo ainda com a PRF, após a forte colisão, dois ocupantes da ambulância ficaram feridos Um com leves lesões e outro ainda com lesões graves Eles foram socorridos e encaminhados para um hospital da capital, ou seja, São Luís, né? Tomara que eles fiquem bem, não é mesmo? Agora, meio-dia e 24, tem um recadinho agora do Sindicato Rural Patronal aqui da cidade de Primavera do Leste para você Vamos acompanhar aí, olha, uma nota oficial que diz o seguinte, hein? O Sindicato Rural de Primavera do Leste, seguindo a recomendação do poder público E em respeito à população em geral, comunica o adiantamento da Farm Show MT 2020, hein? Olha, conforme ainda a decisão unânime definida em reunião com os expositores A feira está previamente agendada para o período de 14 a 18 de abril Esta data poderá ser também alterada numa próxima reunião Que pode acontecer ainda no dia 3 de abril, mediante a novas recomendações oficiais Que poderão surgir a respeito da pandemia do coronavírus, o Covid-19, tá? Portanto, o Sindicato informa a mudança, né? E uma outra provável mudança também de data, caso esta pandemia não melhore, tá certo? Vamos agora a um recadinho pela Secretaria de Saúde aqui do município de Primavera do Leste Que também está preocupada com a pandemia, né? A pandemia aí do coronavírus Nossa, olha lá Está com suspeita de coronavírus? Pois é, né? Olha, febre, tosse, dificuldade de respirar, dores, congestão nasal, coriza, dor de garganta Ou ainda com aquela diarreia, hã? Evite ir a uma unidade de saúde Uma equipe da Prefeitura vai até você Ligue aí ao 0800-647-2479 Ou ainda pelo 99693-354, tá certo? Evite ir no posto de saúde, tá? Também na UPA Ligue, agende aí uma consulta, né? Uma visita aí pelo 99693-354 Uma equipe da Secretaria aí de Saúde irá até você, tá bom? Se você estiver sentindo esses sintomas Febre, tosse, dificuldade de respirar, dores Ainda congestão nasal, coriza Dor de garganta, tô ainda aquela vontade de ir no banheiro, hein, gente? Olha, pois é, deu uma ligadinha Seguindo por aqui agora com o G1 Santa Catarina Que traz a informação que um ônibus desgovernado Desceu uma ladeira e atingiu uma empresa textil no Vale do Itajaí, tá? Agora meio-dia e 27 Olha lá, o ônibus entrou aí Né, invadiu a empresa e acabou derrubando a parede Fez um buraco enorme, né? Um ônibus acabou invadindo uma empresa de área textil Na manhã de ontem No bairro Glória, em Rodeio, no Vale do Itajaí Em Santa Catarina Segundo os bombeiros voluntários O acidente ocorreu por volta das 6 horas e 15 da manhã E ninguém ficou ferido De acordo ainda com os bombeiros O veículo desceu uma ladeira Após registrar problemas mecânicos Não havia passageiros no veículo E ninguém estava no estabelecimento Que ficou com uma parede destruída, hein? A defesa civil foi acionada O motorista de 35 anos não ficou ferido E também recusou o atendimento médico Informou ainda os bombeiros, tá? Vamos para a próxima informação Agora chegando pelo site Amazonas G1 Amazonas 140 animais são resgatados pelo Batalhão Ambiental Nos primeiros meses somente deste ano de 2020, né? Muitos animais Olha aí, entre eles, cobras também, né? Nos dois primeiros meses deste ano 140 animais silvestres foram resgatados Pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar Do Amazonas Por espécie foram resgatados 62 aves 32 mamíferos 23 répteis E 23 colônios Quelônios, perdão Olha, no ano passado O batalhão alcançou um número recorde de resgates Foram 676 animais O triplo do registro de 2018 Preguiças, periquitos, jacarés e cobras Estão entre os animais mais resgatados Pelo Batalhão Ambiental, hein? Entre o total de resgatados Quatro animais eram considerados Em extinção pelo Instituto Chico Mendes De Conservação da Biodiversidade São espécies como peixe, boi da Amazônia Macaco-aranha e macaco-prego De acordo ainda com o tenente-coronel Marlon Benfica As equipes trabalham 24 horas por dia Para atender a população, né? Segundo o Benfica É necessário que a população tenha cuidado Com os animais silvestres Que circulam nas áreas de mata E até mesmo nas zonas de ruas Agora, meio-dia e 29 Boa tarde, boa tarde pra você Hoje é dia 19 de março de 2020, tá certo? Este é o Jornal Up News Primeira edição aqui pela TV UP Vamos ao site G1, Rio Grande do Sul, gente? Olha, casal com suspeita de coronavírus É detido pela Polícia Rodoviária Federal Após fugir de hospital na cidade de São Borja Um casal com suspeita de coronavírus Acabou sendo detido pela Polícia Rodoviária Federal Após fugir de um hospital Na cidade de São Borja Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul Na última noite de terça-feira Eles foram encontrados horas depois da fuga Em um posto de combustíveis na BR-285 Segundo ainda a Prefeitura Municipal de São Borja O casal é de Jaraguá do Sul Em Santa Catarina E fazia o transporte de carga de peixes Para uma empresa Há dois dias eles retornavam do Chile E tentavam ingressar no Brasil Pela fronteira com a Argentina Porém o caminhão ficou retido na aduana Após os governos imporem restrições Aos veículos devido a pandemia do Covid-19 O motorista, um homem de 44 anos Teve febre e teve problemas respiratórios Enquanto aguardava a liberação dos documentos Para assim que ele viaje A equipe de vigilância em saúde Que fazia o monitoramento na fronteira Decidiu levar o casal para um hospital Lá no Ivan Gulati Na tarde de terça Já que a mulher de 39 também apresentava sintomas semelhantes Eles foram atendidos isolados em uma sala E coletaram material para exame Porém por volta das 7 horas da noite Os funcionários perceberam a ausência deles E comunicaram a brigada militar De acordo ainda com a Prefeitura Eles teriam fugido em um táxi E ido ao estabelecimento à beira da rodovia Para tentar pedir carona A outros caminhoneiros Foi quando eles foram encontrados Por agentes da PRF Ambos admitiram a fuga E foram levados de volta para o hospital Para o SAMU Como escolta dos policiais A pedido do Ministério Público A Justiça determinou ainda O transporte do casal Para Jaraguá do Sul Em até 24 horas Onde devem ficar em isolamento domiciliar Tá? E portanto, né? A gente sabe o quanto é sério Esse coronavírus Devemos se cuidar E manter aí esta quarentena É claro, tá? Agora, meio-dia e 32 Nós vamos a mais um rápido intervalo E já já voltamos E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Equipamentos de ponta e preço justo A Academia Boston Fitness Que auxiliando na busca da boa forma E do corpo perfeito E de uma vida saudável Aberto das 5 horas da manhã até as 10 da noite Não fechamos para o almoço Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência Rua Piracicaba 427 no centro da cidade A Office Informática No bairro Castilândia Anote o nosso telefone 34987252 Ou ainda WhatsApp 996412025 Muito bem Boa tarde pra você que está na sintonia junto com a gente Ligadinho, né? Agora são meio-dia e trinta e seis Estamos de volta com o Jornal Perilso Com muita informação Para você nesta tarde de quinta-feira, tá bom? Vamos ao G1 Santa Catarina Olha, pedestre, morre Atropelado por caminhão no oeste catarenense, tá? Quero aproveitar e mandar um alô para o Jean Popular Lá no bairro Primavera 3 O Jean Popular sempre ligadinho junto com a gente Nosso obrigado aí ao amigo Jean Popular Bairro Primavera 3 Sempre na sintonia Olha, um homem morreu atropelado por um caminhão Na SC 157 Já na cidade de Quilombo, no oeste catarinense Segundo a Polícia Militar Rodoviária O acidente ocorreu no quilômetro 52 Por volta das oito horas da noite De acordo ainda com a PRF O corpo foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias O condutor do caminhão com placas de São Lourenço do Oeste Não ficou ferido Não houve aí também alteração significativa no trânsito Por causa do acidente Está aí, infelizmente, uma vítima fatal Em um atropelamento na cidade de Quilombo Lá em Santa Catarina A notícia chega agora do G1 Espírito Santo Olha, a jovem de 18 anos é morta a facadas em Vitória E o ex-companheiro dela é o principal suspeito Olha que canalha, né? Matou a jovem de apenas 18 anos Uma jovem de 18 anos foi morta pelo companheiro Com pelo menos seis facadas Olha o fato, ocorreu ontem, tá? Ontem, quarta-feira, dia 18, no bairro Maria Ortiz, em Vitória O crime aconteceu dentro da casa Dentro da casa onde Júlia Mendonça Mercês Morava com uma amiga E com o filho de um ano e oito meses de idade Que foi encontrado em cima do corpo da mãe Chorando Olha que pena, hein? O principal suspeito do assassinato é o ex-companheiro de Júlia E pai da criança O suspeito do crime, identificado como o estudante de direito Cário Miranda Nogueira, de 20 anos Foi encontrado dentro da casa de Júlia E teria tentado suicídio após matar a ex-companheira Pois é, agora ele tenta se matar, né? A polícia devia ter deixado ele se matar logo Segundo a polícia militar, Caio cortou a mangueira de gás de cozinha da residência E por esse motivo, tanto a amiga de Júlia quanto o filho Precisaram receber atendimento médico, né? Olha, moradores do bairro Maria Ortiz contaram ainda Que por volta das 5 horas da tarde da última terça-feira Começaram a sentir um cheiro forte de gás de cozinha Já por volta das 7 horas da noite Uma mulher saiu da casa pedindo socorro Era a amiga de Júlia que chegou em casa Após o trabalho e viu toda a sina do crime Uma viatura da polícia militar que passava pela rua Parou e deu assistência Nesse momento, o filho de Júlia foi encontrado em cima do corpo da mãe Olha só, no desespero, né? Já o ex-companheiro de Júlia estava deitado no chão da cozinha E com alguns cortes de faca pelo corpo A perícia encontrou uma faca de cozinha que foi utilizada como arma no crime Caio Miranda, gente, olha, precisou passar por atendimento médico E em seguida foi levado pelos policiais da Força Tática para o plantão da Polícia da Mulher Em Vitória, ao sair da residência para ser colocada em uma viatura A população se revoltou com gritos e protesto O corpo de Júlia foi levado até o departamento médico legal de Vitória Familiares da jovem acompanharam os trabalhos da polícia criminal E não quiseram falar sobre o crime, né? Que coisa absurda Infelizmente, mais uma mulher morta nesse país Por um baita de um covarde, né? Meio de quarenta e desta forma vamos ficando por aqui, né? Desta forma, ficamos por aqui Não temos mais tempo Um grande abraço a você Boa quinta-feira Ele está aqui, Charles Rian Direção-geral é dela, Elaine Sampaio Eu, Adriano Grânima, deixo aquele grande abraço a você A gente se vê!